O que fizeram com você, minha cidade querida, é só lamento, a gente chora por dentro, meu Deus. Mas o nosso povo é valente, não se rebe, Lago Verdense tem a força pra lutar, e acredita que com o Onze essa história vai mudar, e vai mesmo. Veja que a luz está acesa, veja que a esperança já chegou, então veja que com a fé a gente pode chegar lá. É Onze para mudar, veja, Lago Verdense com agulho, veja, e é com Onze, é Alex Almeida, Lago Verde vai vencer. É Onze, é Onze, Lago Verde tem jeito, é forte Onze, Onze é Alex Almeida prefeito, é desse jeito. Que Lago Verde começa a sorrir, é desse jeito, é Onze, é Onze, pra fazer bem feito, é forte Onze, Onze é Alex Almeida prefeito, é desse jeito. Que o nosso povo vai ser feliz de vez, acredita, é Onze, Lago Verde tem jeito, é forte Onze. Onze é Alex Almeida prefeito, é desse jeito, que Lago Verde começa a sorrir, é desse jeito, é Onze, é Onze, pra fazer bem feito, é forte Onze. Onze é Alex Almeida prefeito, é desse jeito, que Lago Verde começa a sorrir, é Onze, é Onze, pra fazer bem feito, é forte Onze. Onze é Alex Almeida prefeito, é desse jeito, que Lago Verde começa a sorrir, com Alex Almeida e Gilzinho Coco.